Salve, rapaziadinha! Mais um vídeo pra vocês no canal Mais Dois Noob. E no vídeo de hoje a gente vai pra um evento top, tá? Pra mim é um dos melhores eventos, se não o melhor evento aí de São Paulo, tá? A gente vai pro evento lá, o Jabuca, né? Que é o Clube da E-Cast Brasil. É um evento que tem muitos colecionadores e muitos lojistas, tá? Existem valores diversos, formas de pagamento diversas também, pode ser por troca. E esse é o legal desse evento. Às vezes você acaba fazendo amizade com colecionadores também. Muitos deles vão no intuito de fazer troca. E esse é o nosso objetivo aí no vídeo de hoje, tá? Fazer algumas aquisições por meio de troca ou por aquisição normal mesmo. Mas o importante é a gente contribuir com o hobby e participar desse evento que é muito legal. Beleza? Então bora pro evento e lá a gente fala mais um pouco. Bro! E aí galera, pra quem não conhecia aonde acontece o evento do Jabaquara, é aqui ó, dentro desse centro comercial. A gente vai entrar um pouquinho lá dentro pra vocês verem. Essa é a quarta vez que eu tô presente aí nesse evento. E assim, muito stand, muito stand mesmo. Vou tentar dar um panorama pra vocês, geral, e tem mais coisa lá embaixo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar, antes de começar a ver aqui os stands. Aqui ó, tem mais stands ali. E a gente vai olhar tudo. Tem uma loja só de Hot Wheels ali também. Aí rapaziadinha, a primeira paradinha aqui ó, já consegui esse Datsun 510 Wagon, 71. Essa grafia aqui bem simplória, curti bastante. Peguei essa daqui porque eu nunca havia visto, né, ainda fez um descontinho pra mim, ficou mais interessante ainda. Tinha essa daqui que eu já tenho, mas ó, fica aí pra... O pessoal, vou ver se eu pego o cartãozinho do rapaz que negociou. E tem bastante miniatura aqui ó. Supra. Olha esse fusquinha. Tô louco, hein? Já paguei aqui rapaziada, agora é só ser feliz e somar aí na coleção. Fechou? Ó, aqui tá o nome do mano, Adriano Domingues, e o número dele. Se você se interessar por alguma miniatura aqui ó, é só entrar em contato aí com o cara. Aí ó, o rapaz falou pra mim gravar que essa miniatura é interessante. Dodge Real Monaco, já vem com bonequinha, sexta-feira 13. Legal, eu nunca tinha visto isso aqui. O cara tem muita coisa boa. Muita coisa diferenciada, e o cara é gente boa demais. Dá até prazer em comprar de um cara a gente boa. Lembrou então? Vamos continuar a nossa caçada aí. Aí rapaziada, outra paradinha aqui ó, que rendeu um rombo aí no meu orçamento, ó. Essa vanzinha aqui, geralmente ele vende a 70 reais. Ele tá passando a 40, toda a coleção. E aí eu só não tô levando essa roxinha, porque não foi a que... Foi a que menos me agradou. Provavelmente é casting da própria Hot Wheels. Essa daqui eu tô levando 3 por conta dessa. Vou deixar vocês aí na vontadezinha de ver. E aí tem uns balaiozinhos aqui ó, 10 reais. Tem outras miniaturas também ó, olha que legal. É por isso que eu falo que compensa mais evento. Essa miniatura aqui ó, na Shopee, eu achando que paguei barato, paguei, acho que foi 20 reais nela. Agora no evento eu achei por 10. Viu? Por isso que compensa mais evento. Tem algumas outras memes aqui também ó. Só coisa de qualidade. É, os caras é mais premium, né? Os caras investem mais em premium. E não tá caro, viu? Pra ser premium. Aí ó, balaião de 20 reais, com matchbox, tem tudo ali. Tem Wi-Fi aí? Ó o que que o carinha tá levando. E ainda tem fusquinha, tem bastante coisa aqui dentro ainda, hein? Essa banca aqui é top. Vamos dar uma olhadinha aqui. Peguei alguns itens aqui. Não, só compra, só vê. O que combina mais? Isso aí, mano. É um tema diferente, né? Não, você acha que é melhor? É jogada, hein? Olha lá. Tem muita coisa aqui. 200 reais. E aí, rapaziada, acabei de sair aqui do evento. Meu, cansativo, hein? E o que que aconteceu? Eu vou logo de cara, vou me desculpar aí com vocês. Não consegui gravar muitos estandes, porque muita gritaria, muita pessoa passando iria atrapalhar. O certo seria eu ter aí a presença do Newton aí junto comigo, ou da Clau, pra facilitar a gravação, né? Tipo, a pessoa vai gravando, eu vou mostrando as miniaturas e tal. Agora, eu gravar e também identificar as mini fica mais difícil. Se que eu chegar em casa, eu vou fazer um review de todas as aquisições, que foram bastante, viu? Foram bastante. Teve algumas que eu acabei me arrependendo, pegando na emoção, mas aí vai servir de dica pra vocês não cometer esse tipo de erro. E... Bora pro review lá em casa. Fechou? Deixa o like aí pra ajudar a gente. Um comentário do que que vocês acharam desse evento. E... Se inscrever. Fechou? Valeu. Salve, rapaziada. Tamo de volta em casa aí. É... Hoje o evento rendeu bastante. A gente conseguiu fazer troca, conseguimos fazer boas aquisições, tanto de foco quanto oportunidades, né? Então vamos lá fazer o review aí, tá? Começando aqui por essas três miniaturas, tá? Da... Da coleção aí das tartarugas ninja. Peguei num preço bem acessível. Na real, a minha intenção era pegar só essa mesmo, que é a 70 van. Mas aí, por conta da oportunidade, eu acabei pegando as três mais bonitinhas, né? Peguei a custom GMC, que eu achei bem legal, bem bonita também. E... Acabei pegando a cheve panel também. Então as três mais bonitinhas do pack aí eu acabei pegando, tá? A minha intenção é ficar somente com essa. Essas duas aqui eu vou deixar guardada por um tempo pra ver se valoriza. E aí valorizando, ou eu pegando certo a preço por elas, eu acabo abrindo aí, trazendo pra coleção. Tem aqui essa Lamborghini, que eu já tinha um tempo que eu tava querendo ela. Hoje eu tive a oportunidade de pegar no balaio aí. Ela tava no balaio junto com essa outra miniatura aqui. Opa, peraí. Era essa? Não, era essa daqui, ó. Tava junto com essa outra miniatura no balaio, R$20,00 cada uma. Eu achei um preço bom, acabei pegando. Essa daqui vai pra coleção da Klau, né? Bate Plane. E essa daqui eu tava querendo há um tempo, né? Que nem... Não sei se vocês estão acompanhando nos nossos shorts aí. É... Um shorts aí bem recente aí, eu fiz a aquisição de duas Lamborghinis da... Da marca Maisto. E aí agora mais uma. Mais uma Lamborghini aí. Aproveitando aqui pra mostrar um pouquinho esse Austin minivan. Agora comecei com as minivans também, galera. Esse preço aqui pode desconsiderar. Paguei um pouquinho mais barato. Aqui eu quebrei um pouco a cara. Eu paguei R$5,00 mais barato, mas andando lá pelo evento, no mesmo balaio que tinha essas miniaturas aqui a R$20,00, tinha uma dessa também a R$20,00. Então quebrei a cara. Mas acontece, tá? Próximas miniaturas aqui, vamos pras miniaturas foco de coleção. As Wagons, tá? Consegui essa Wagon da Matchbox. Muito louca, muito bonita. Muito top. Ford Fireline Wagon 64. Bonita essa miniatura aí. Na hora que eu bati o olho nela, me apaixonei. E essa daqui que já tem há muito tempo que eu tô atrás, por causa de ser interna dourada. Número 51. Boa ideia. Mundial do Palmeiras. Tá? Essa miniatura aqui é esse Datsun Bluebird. Não. Datsun só. Datsun 510 Wagon. Muito louca. Então esse daqui, provavelmente eu vou abrir e colocar aí pra expor junto com as minhas outras miniaturas Wagon. Continuando aqui, pra finalizar essas três aqui, mais uma que vai pra coleção da Klau. Tá? Party Wagon. Do... Das Tartarugas Ninja. Esse Rove aqui eu acabei ganhando. Né? Acabei ganhando aí do lojista. Porque eu fiz algumas aquisições. Eu tenho o Marrom e o Vilaranja que lançou em 2022. Esse daqui vai ficar fazendo companhia pra ela, pra ela não se sentir sozinha. E pra fechar aí minhas coleções aí de ônibus de 2021 barra 2022. Tava faltando o verdinho, já tem o amarelo, o azul e o laranja. Tava faltando o verdinho. Pronto. Fechei a coleção. E aí no vídeo de atualização aí da coleção, vocês vão acompanhar eu abrindo esse monte de miniatura aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí pra ajudar a gente. Deixa um comentário. O que vocês acharam? Qual dessas miniaturas aqui vocês acharam mais legal? Paguei caro? Paguei barato? Deixa aí no comentário. E se possível compartilha aí o vídeo com os seus amigos, beleza? Então valeu rapaziada. E até a próxima. Uma uuuuuh.